Neste domingo, em temperatura máxima, Tim Allen vem soltando os cachorros. Ele nunca gostou dessas pelinhas, mas depois que foi mordido, começou a sofrer uma estranha transformação. Já ouviu falar de um homem virando cachorro. E só agora ele vai entender o que é ter uma vida de cão. Soltando os cachorros com Danny Glover e Robert Downey Jr. Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, em temperatura máxima.